Música Sejam todos bem vindos ao canal Artesafira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar para vocês como fazer Essa linda tulipa, tá? Que é utilizada no frisador de 3 pontas Existem outros métodos para fazê-la Outros frisadores Então vou ensinar para vocês com esse frisador E vou utilizar também o Liris São José Que vai ser o frisador das folhas Tá ok? É muito simples, tá? O molde vai estar aí junto com o curso Primeiramente vocês vão pegar o molde No caso vou fazer duas cores Vou utilizar aqui o EVA branco Para pintar de amarelo E o EVA vermelho para ficar um vermelho mais forte Mais chamativo Todas as tintas que eu utilizo São tintas para tecido, tá? É da marca Acrilex E essa aqui é o vermelho profundo Vocês encontram em qualquer papelaria Tá? Ou lojas de artesanato Com um pincel Vocês vão colocar aqui uma tinta Por cima da pétala Vamos pegar aqui uma buchinha Tá? E só Passar por cima Tá? Para espalhar bem a tinta Vai ficar um vermelho Bonito, tá? Chamativo Se vocês quiserem uma cor mais forte Vocês podem pintar novamente Tá? Passar com a buchinha Se quiser mais forte ainda Aí vocês passam com um pincel Tá? Aí ele fica bem mais forte Só que tem um problema Que Aqui Eu passei a esponjinha Praticamente Já está seco Tá? Se vocês esperarem Uns 5 minutos A pétala vai estar seca Dá tranquilamente para vocês frisarem Se pintar diretamente com um pincel Tá? Vai demorar um pouco mais Aí vocês tem que deixar elas aí Tá? Em cima de alguma coisa Eu deixo uns 15 a 20 minutos Para daí sim vocês frisarem Tá? Após pintar a pétala Vocês pintem a borda Não tem dificuldade nenhuma Também Com Um vermelho Tá? A tulipa Vocês podem fazer de qualquer cor Tá? Qualquer EVA Tá? Não tem segredo Vou pintar outra aqui Se vocês também quiser Mesclar As cores Fica à vontade Tá? Misturar cores Também fica bacana Basta você Passar No caso aqui Vamos ver Passei o vermelho aqui Aí vocês pegam O pincel Põe um pinguinho aqui Vamos ver do amarelo mesmo Coloca um pinguinho aqui E só com a esponjinho bem de leve Vai fazer umas marcações Tipo assim ó Fazer com vermelho mesmo Que já dá pra Pra vocês entenderem Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem um vermelho aqui Que é o EVA E tem um da tinta Se vocês pintarem de outra cor Vai ficar bonito também Tá? E com o EVA branco Eu estou fazendo ali Com o EVA branco Só pra mostrar pra vocês Que dá Pra vocês pegarem Caso um Não esteja Achando Um EVA de outra cor Da cor que vocês querem Também dá pra pintar EVA branco De qualquer cor Lembrando que Se pintar Uma cor muito clara Pro seu EVA branco Ele vai ficar mais claro ainda Tá? Então se você quer Uma cor mais forte Você vai ter que Passar várias mãos Tá? De tinta Pra ficar branquinho Pra ficar No caso vamos dizer Uma cor mais escura Tipo um cinza Tá? Um marrom Tá? O amarelo Que eu vou utilizar O cadmio Com o pincel A mesma coisa Tá? Não tenho dificuldade Nenhuma Em fazer Vou pegar outra esponjinha Aqui E só espalhar E como eu falei Primeira mão Dá pra ver Que ficou um pouco Amarelo É branco Tá? Por baixo Amarelo Se vocês querem Mais forte Vamos pegar aqui Cuidado sempre Com o vermelho Tá? No caso Como eu passei Vermelho aqui Se tiver um pouco Molhado Passa pro EVA Aí Estraga O pão do seu trabalho Aqui ó Já dá pra ver Um pouco A diferença Daqui Com aqui Tá? Não tenho dificuldade Nenhuma Vocês podem pintar De qualquer cor Tá? Pode pintar Até de várias cores Diferente Fica bacana Também É uma florzinha Que vocês Podem comprar Uma flor de EVA Que vai render Bastante Mesmo Tá? Dá pra vocês Fazerem até Um buquê De tulipas Só não esqueçam Do branco Vocês tem que Lembrar sempre De pintar a borda Senão Vai ficar com a borda Tudo branca Daí Sai do padrão Agora é bem simples Tá? Eu vou pintar a folha A folha aqui Eu vou pintar no EVA Branco Tá? Mas se Você Você Quiser Pintar No EVA Verde Pra ficar Uma cor Bem mais escura Bem mais forte Pode fazer À vontade Tá? Aqui é só Como eu já disse Pra mostrar Pra você Como fica Opa Joguei tudo Mostrar pra você Como fica No EVA Branco E o detalhe Maior aqui Essa flor Caso a folha Aqui Não precisa De De Colocar Arame Tá? Igual as outras Que geralmente Põe arame Encapado Vou pintar duas vezes Pra ficar mais forte Tá? Lembrando De pintar as bordas É muito importante Ok Vamos ao outro lado Novamente Ficar mais forte E pronto Essa é a primeira parte Tá? As folhas E as pétalas Pintadas Agora vamos Agora vamos Fazer o miolo Tá? O miolo é simples Mas também Vocês podem escolher Tá? Se vão pintar Ou não No meu caso Eu não irei pintar Vou deixar assim mesmo Vocês vão precisar Picar a elza Tá? Vamos pegar aqui Uma tesoura Vou utilizar Diferentemente Das outras flores Tá? Esses aqui Foram todos Feitos Com EVA de 2mm O miolo Eu vou utilizar EVA de 1,5mm Ele é bem Um pouquinho mais fino Só Tá? Dá pra ver aqui A diferença Um com o outro Tá? E É O EVA de 1,5mm É mais pra fazer flores Sem frisador Tá? Vou fazer alguns detalhes Em outros Artesanatos No caso aqui Vamos pegar a tesoura E cortar O mais fino Possível Tá? Se vocês querem saber O tamanho No caso De como O tamanho do miolo Pra ver se tá Um tamanho ideal A florzinha Basta vocês Pegarem uma régua Tá? Vai ser assim A montagem Ela vai Virar assim Então vocês Pegam aqui a régua Coloca aqui embaixo E vê quanto Que vai ficar Dá 4,5cm Tá? Então Vocês vão pegar Aqui no caso Ali no EVA E vão medir Aqui dá 3,5cm Tá bom Tá? Peguem assim Medem E depois Piquem Tá? No caso aqui Eu vou fazer o seguinte O miolo do EVA Amarelo O miolo do EVA Vermelho Tá? Vai ser amarelo E do amarelo Vai ser vermelho Tá ok? Agora aqui Vamos utilizar O arame galvanizado Tá? Número 18 Também é muito importante Que você Pegue o vaso Tá? No caso Eu vou utilizar Um vaso de vidro E vocês Peguem o arame Já que vocês Querem que chegue Lá no fundo Vocês peguem o arame Tá? Coloca aqui dentro Encostou lá no fundo Vocês veem mais ou menos O tamanho que vocês Querem Onde vai ficar a flor Se é esse tamanho Fechou Tá? Se caso for um Um vasinho de MDF Façam a mesma coisa Sempre peguem E medem Certinho O tamanho Que vocês vão querer Colocar a tulipa No vaso Tá? Senão Vai ficar muito No caso Poderia ficar menor Que o vaso Daí ia perder tempo Fora também Que se for um vaso Pequeno de MDF Se ficar muito grande Fica Feio Tá ok? Vamos agora Pegar o alicate de bico Vamos entortar aqui Fazer aquela curvinha Tá? Mesma coisa aqui Ok? Agora é bem simples Vamos pegar aqui A cola instantânea Tá? Vamos passar aqui Na parte de baixo Vocês podem reparar Que eu não cortei todo Tá? Sempre vocês deixam Um pedacinho De ver ali Que é onde vai Colocar o arame Tá? Então no caso Aqui Vamos colocar Como a cola é forte Ela gruda no arame Certinho também Tá? Vai ó Vai ficar assim Tá? Uma vassourinha A mesma coisa Com o vermelho Tá? O tamanho Disso aqui É com vocês Tá? No caso aqui Esse vermelho Já é maior Que o amarelo Que eu fiz Aqui deu 6,5 cm Eu acho que Isso aqui Com certeza Era uns 5 cm Então é de acordo Com a vontade De vocês Se quiser um miolo Bem cheio Vamos fazer um maior Tá? Se quiser bem pequenininho Faço igual eu fiz ali Uns 4 cm Só 5 cm Já tá bom Vamos girar aqui Se no caso Ficar parecendo um arame É só vocês abrirem aqui Dar um pinguinho de cola E colar Um no outro aqui E fechou Tá? No caso aqui Ficou bem escondidinho Agora vamos frisar As pétalas E a folha Então aqui Eu vou utilizar Uma sanduicheira Tá? Vocês podem utilizar Ferro de passar roupa Chapinha Soprador térmico Tá? O frisador Como eu já falei E já mostrei Vai ser esse aqui De resina Que é a tulipa Três pontas Esse aqui É o de O frisador A li de São José Tá? De alumínio fundido E sempre Sempre que for Usar a sanduicheira Esquentem bem Ela Antes de colocar o EVA Tá? Sempre Esquentem bem Ela Antes de colocar o EVA Tá? Não se esqueçam disso Sempre também Numa área Não muito ventilada Quando você tirar Aqui Você colocar aqui Não esteja As correntes de vento Assim O EVA Se mantém quente E dá pra frisar Tranquilamente Tá? Vamos colocar já As duas Aqui Tomem cuidado Tá? Se não Se espochar forte Pode rasgar o EVA Já vou mostrar Pra vocês Como ficou Deixa eu só Já frisar Essas duas Pra não ter perigo O EVA vermelho Ele esquenta Bem mais rápido Que o branco Tá? Então sempre Fiquem atentos Nisso aí Se deixar Muito tempo Ali Ou ele pegar Ou encolhe Ou derrete Todo Tome cuidado Também De pegar aqui Pra não queimar Os dedos Vamos deixar Deixar fora Aqui Vamos deixar aqui Que eu já vou mostrar Pra vocês Como ficou Quer ver Vou esquentar Mais um pouquinho Sempre Pra fazer flor Sempre indica O EVA de 2mm Tá? Pra frisar E se Quiser usar Um EVA De 1,5mm Tomem cuidado Tá? Se o EVA De 2mm Ele já esquenta E derrete Rápido O EVA De 1,5mm Vai ser mais rápido Ainda Se for pegar Um EVA Menor Do que isto De 1mm Já nem utiliza O frisador Que nem vai frisar direito Tá? Tá aqui A folha Pra frisar Dos dois lados Certinho Tá aqui O amarelo Tá? Vou tirar sujeirinho Aqui Frisado Certinho Tá? Dos dois lados O vermelho Também Tá? Então Vamos agora Montar A flor Pra montar A flor É bem simples Tá? Não tem Muita dificuldade Vocês vão pegar Aqui No caso A tesoura Vamos cortar Tá? Aqui no meio Só que Vamos cortar Como se fosse Um V Tá? Vamos de novo Aqui Dois lados Vamos ver Ok? Se ficar Essa ponta Aqui Vocês Peguem a tesoura E Dá Um leve Corte Pra ficar Arredondado Tá? Pra ficar Certinho Ficar Bonito Quanto mais Vocês capricharem Nas flores Mais vai atrair Mais clientes Tá? Mesma coisa Amarelo Que já foi Vermelho De novo Vamos mostrar Aqui de novo Ficou torto Vamos lá Só dar um corte Que já foi Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora aqui pegar. Vamos montar um vermelho primeiro. Pegar aqui o miúlo amarelo. Vamos deixar aqui. Pegar a cola. E na parte de dentro. Vocês vão escolher. Se vão querer fazer uma pétala mais fechada ou uma pétala mais aberta. Vou fazer uma de cada. Essa aqui vai ser mais fechada. Então o que vocês vão fazer? Vamos pegar essa pétala aqui. Vocês vão botar um pinguinho de cola aqui. E vão pegar ela. E vão colar ela no meio. Ou antes do meio. Quanto mais para a esquerda que vocês colocarem a pétala que eu estou segurando com a mão direita. Mais fechada vai ficar o botão. Então aqui. Um pouquinho antes do meio. Novamente. Vamos pegar essa pétala aqui. Se tiver dificuldade de encurvar ela. É só vocês darem um picote com a tesoura. Que daí melhora bastante. Aqui ó. Tá? E a primeira pétala agora vai colar na última. Cuidado tá? Vamos colar o dedo. Essa aqui soltou. Mas aí é só vocês colarem. Vai prender certinho. Tá? Agora aqui. Tá? A mesma coisa com a próxima pétala vermelha. Se vocês fizeram ela fechada. A próxima pétala tem que ser fechada também. Tá? Cada florzinha dela só vai duas pétalas. Aí vocês podem escolher também. No caso aqui ó. Como eu vou colocar um por dentro da outra. Vou mostrar primeiro. Vamos pegar aqui o miolo. Colocar cola aqui. Na parte de baixo. Vamos pegar o arame. Atravessar o arame sempre. Pra atravessar. Tomem cuidado ó. Pra fazer força. O arame tem que ficar longe da sua mão. Tá? Se vocês ficarem assim ó. Tem perigo de atravessar. Machucar a mão feia. Tá? Botou cola ali. É só vocês puxarem. Se vocês olharem. E não gostarem do tamanho do miolo. Igual eu aqui. Vocês só pegar a tesoura. Pegar todos aqui de uma vez só. E cortar. Tá? Pra ficar um pouco menor. A próxima. A mesma coisa. Vocês vão pegar. Cuidado. Tá? Não atravessando a mão. Vão subir. Chegou aqui. Vamos dar um pinguinho de cola. Tá? E fazer o seguinte. Intercalar. Aqui ó. O buraco. Então vocês. Coloquem. A pétala que tá em cima. No meio desse buraco. Tá? Aí o que que vocês podem fazer. Opa. Colou aqui a borda. Não é problema. Deu. O que que vocês podem fazer. Vou pegar aqui. Vocês vão pegar aqui agora. Se quer. Que é um botão mais fechado. Essas bordinhas que ficaram aqui. É só colar. Tá? Se tiver um pouco solto. Aí vai ficar bem fechado. Tá? 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 Aí vai ficar assim. O que vocês puder. Economizem o mais possível. A mesma coisa agora. Tá com... Com EVA amarelo. Só que agora vou deixar ela mais aberta. Então em vez de puxar ela mais pra direita. Eu vou deixar ela mais pra direita. Aí como eu falei. Vai ser da escura de cada um. Tá? Mesma coisa. Essa sim. Quanto mais aberta. Mais fácil pra vocês colarem. Tá? Já vou cortar já. Aqui já tava. Um pouco maior. Aí vamos pegar aqui o primeiro. Deixa eu olhar aqui. Travessou. Subiu. Dar um pinguinho de cola aqui no miolo. Vocês fiquem atentos. Colou ali. Tá? Segunda pétala. Travessou. Dar um pinguinho de cola aqui. Intercalar. Tá? Mais aberto. Daí fica mais juntinho. Ficando quase na mesma reta. Uma pétala na outra. Tá? Vamos fazer o arremate agora. E fechou. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Todos eles juntos. Tá? Bem simples. A dica maior que eu dou pra vocês. Dá pra vocês colocarem um bombom aqui dentro. Tá? Pra fazer tipo enfeite pro dia dos namorados. Dá pra vocês colocarem um bombom aqui. E forrar, né? Com aqueles plásticos de brudar presentes. Forrar o cabinho. E me entregar. E vender individual. Tá? Ou até mesmo pra vocês fazerem um arranjo. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa videoaula é bem simples. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo lá nas minhas redes sociais, tá? No meu WhatsApp, que vai ser exclusivo só pro curso. E não se esqueça de assistir a segunda parte, que vai ser eu ensinando a montar o arranjo. E colocar as folhas aqui no cabinho da tulipa. Tá ok? Fique com Deus. Até a próxima videoaula. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.